Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa sexta-feira velha de guerra, aquela sexta-feira que a gente gosta, aquela sexta-feira que a gente espera a semana inteira, um diazinho pra dar aquela relaxada, pra dar aquela tranquilizada, final de semana infelizmente não tem Atlético, mas é uma semana que a gente já tá se preparando, pensando na estreia da Libertadores que se aproxima ao jogo contra o Caracas fora de casa, um confronto que pode fazer com o Caracas. com que o Atlético comece bem essa fase inicial da Libertadores e é muito importante já estrear com uma vitória, ainda mais levando em consideração que agora sim a maioria dos jogadores vai estar disponível pra que o Atlético tenha força máxima pra enfrentar um desafio maior do que os desafios que vinha enfrentando, né, já que vinha enfrentando o Campeonato Paranaense, agora Libertadores. O salto é completamente diferente. Um jogador que provavelmente não vai estar nessa primeira lista de relacionados é o Ataquete Vitinho, que até esse momento, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, 18h04 do dia 31 do 3, ele ainda não foi anunciado pelo Atlético. Um jogador que ainda vai ter seu nome regularizado pra aí sim o clube chegar e anunciar. Então, a gente vai falar sobre esse jogador. Qual é o melhor encaixe pro Vitinho no Atlético? Mas antes disso, a gente vai agradecer a dois patrocinadores. Primeiro de todo, a KTO. A KTO que é a melhor casa de apostas do Brasil. Chegou junto pra ajudar a nossa produção de conteúdo e eu agradeço muito a KTO, que é uma casa de apostas que eu já consumi, eu já fazia meu joguinho lá na KTO. E tem notícia boa. Se você gosta de fazer uma fezinha, se você gosta de fazer os bets, cara, faz o seguinte. Vai lá no site da KTO, se cadastra, bota, sei lá, 100 reais. 100 reais que você tem ali sobrando e quer multiplicar por 200, 300, enfim. Aí você faz e bota lá o código 3 pontos, que é o código que permite você ter mais 20%. Então, botou 100 ganhado, então, pra fazer aquele jogo mais difícil, aquele jogo complicado, que pode te dar um retorno muito maior. Então, KTO, tamo junto, muito obrigado, a melhor casa de apostas do Brasil. E também o pessoal da Evolução Pisos, que vocês estão cansados de saber, esse é o nosso parceiro. Há muito tempo agradeceu ao Rafa Terna a melhor casa de pisos lá de Ponta Grossa, mas até em Curitiba também. Tá reformada, tá linda a Evolução Pisos. Eu tenho certeza que se você estiver fazendo uma obra, se você estiver construindo um negócio, se você estiver precisando realmente de uma situação de confiança pra aquele seu momento de reformulação na sua vida, Evolução Pisos é o lugar certo, o link da Evolução Pisos vai estar aqui na descrição, caso alguém se interesse. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre o Vitinho, velho. Porque eu vou perguntar assim pra vocês, pô, qual o melhor encaixe pro Vitinho nesse retorno ao Atlético? Muitos vão falar, pô, o Thiago tá ficando maluco. O Vitinho sempre jogou de ponta esquerda, o melhor encaixe é na ponta esquerda, sem invenção. Cara, eu até concordo, desde que subiu lá com o Thiago Nunes, o Vitinho costuma jogar pelo lado esquerdo. Em pouquíssimos momentos jogou em outra posição, outro posicionamento. Show de bola. Mas a grande questão, como o Vitinho é um grande jogador e os grandes jogadores têm esse mérito, o Vitinho pode jogar muito bem na ponta esquerda, mas pode jogar bem em outras posições. Ele não se resume ao fato de ser apenas um ponta pelo lado esquerdo. E levando em consideração as opções que o Atlético tem hoje no elenco, eu acho legal a gente repensar as possibilidades que o Vitinho pode oferecer pra esse time, sabe? E é o seguinte, eu vejo o Vitinho jogando mais próximo ao gol. Eu vejo o Vitinho jogando mais próximo a uma zona de finalização que ele tem como ponto forte. É fato. Qual a principal característica do Vitinho? É a finalização. Finaliza que nem um animal, decide partidas na sua capacidade de finalizar, como poucos no futebol brasileiro têm essa condição, sabe? Então é um jogador que, pra mim, ele tem que ficar mais perto do gol. Pra mim, ele tem que ficar mais perto de uma zona que ele pode fazer o que ele faz melhor. E ele vai potencializar o time nesse aspecto, de jogar mais perto do gol, e ele também abre espaço pra outro cara que finaliza muito bem, que acaba sendo o Thomas Coelho. Porque eu não quero que o Coelho e o Vitinho sejam dois concorrentes. É muito talento ali de dois jogadores jovens que podem se acrescentar, sabe? Então pensa comigo. Eu acho que são os dois melhores finalizadores que o Atlético tem, velho. Eu tentei até levantar o olhinho aqui pra lembrar de outro. O Marlos finaliza muito bem, mas é um jogador mais criativo. O Canobi não tem a finalização como seu ponto de diferencial. Deixa eu pensar aqui. O próprio Pablo, cara, não é um exímio finalizador, sabe? Então eu vejo, assim, o Vitinho e o Coelho como dois jogadores muito necessários nesse time titular do Atlético. Pelo menos no período que o Vitinho estiver jogando no Atlético. Que é, inicialmente, nesses três meses. Mas a tendência é que o Atlético busque chegar até o final da temporada. Até ali em novembro, né? Já que a temporada vai ser um pouquinho mais curta por causa da Copa do Mundo. Então a gente já tem dois pontos. A gente fala da força de finalização do Vitinho, que vai ser potencializada com o Coelho jogando mais perto do gol. E também a gente fala da manutenção do Coelho na equipe, né? E é outro ponto que eu acho que é indiscutível. O Atlético conseguiu reforçar o seu elenco. O Atlético conseguiu trazer jogadores de muita qualidade, de muita capacidade. Mas se a gente for olhar hoje a centro avância, a gente tem o Bissoli saindo pra Havaí. A gente tem o Babinho ainda uma condição de lesão que parecia mais simples do que realmente vem sendo. Então o Babinho ainda vai ser um cara que vai demorar a estar bem fisicamente. É um cara que depende muito do físico pras disputas no alto, pras disputas com os zagueiros, enfim. E tem o Pablo que ainda não é aquele Pablo que engrenou. Existiu uma expectativa muito grande pelo retorno do Pablo, mas ele ainda não engrenou. O fato é esse. Então ainda existe um ponto de interrogação ali na centro avância. Muita gente vem pedindo o Cirino, que eu acho que é uma boa opção também. Mas se a gente for levar em consideração, eu vejo o Vitinho um melhor finalizador. E ele jogando mais perto do gol, ele sendo esse cara mais à frente, é um Vitinho também que vai potencializar outra característica dele, que ele fazia muito quando ele estava no seu melhor momento no Atlético, que é o ataque ao espaço, é o ataque à profundidade. Então o Marlos pode enfiar uma bola na profundidade, como ele fez em vários momentos com o Coelho, que o Vitinho vai chegar, vai fazer esse facão nas costas do zagueiro, sabe? É um Vitinho que pode gerar muito contra-ataque num jogo muito vertical, tá ligado? Num jogo muito vertical. A tendência é que o Atlético de 2022, esse Atlético potencializado, esse Atlético extremamente reforçado, seja um time muito vertical. Então ter esse atacante que ofereça esse tipo de situação no jogo é muito válido. Agora você imagina, vem comigo. É um vídeo que a gente até vai fazer de quarteto ofensivo ideal, já que agora as opções são várias, né? Mas, pô, imagina. Marlos como cérebro desse cenário todo. É o cara que pensa, para, respira, enfim. Aí você tem de um lado o Canob, que é um cara forte fisicamente, é um cara que chega até a linha de fundo, tá a todo momento buscando uma jogada coletiva, é um cara que tem drible, tem finalização. Do outro lado, o Coelho. A torcida do Atlético já conseguiu entender quanto o Coelho é bom, quanto o Coelho vai ajudar ao longo da temporada no Amistoso contra o América. Todo mundo que foi nesse Amistoso estava falando, caramba, o Coelho realmente joga muito, né? Acho que a galera não tinha noção, mano. Acho que existia uma expectativa muito grande, e a galera não tinha noção. Eu vou confessar que eu acho que nem eu tinha noção de quanto o Coelho, na real, poderia entregar para o Atlético, porque os números dele no Bragantino não são nem números tão fodas. Mas o que ele oferece de característica que esse Atlético não tinha é um absurdo. Tanto ele contra o Canob, que é velocidade, que é velocidade nas transições, que é ataque à profundidade. E você ainda vai ter o Vitinho. Então você vai ter um trio de muita mobilidade em volta de um dos caras que mais pensa e melhor pensa o jogo no futebol brasileiro, que acaba sendo o Marlos. Então você tem um Abner para pensar o jogo, você tem em algum momento os volantes que chegam dependendo da dupla que for ali, tá ligado? E muita movimentação, mano. Tem muito time que vai ficar maluco. Tem muito time que vai ficar maluco. E aquilo é um jogo que a torcida gosta, sabe? Então, hoje, olhando o cenário do elenco do Atlético como um todo, eu vejo muito mais válido testar. Obviamente, a gente não sabe se vai ser um teste válido ou inválido, mas testar o Vitinho jogando mais perto da área, um Vitinho não como um falso 9, mas como um atacante. Nem todo o último jogador de um time precisa ser um 9. Eu não quero o Vitinho como centroavante, nem como falso centroavante. Eu quero o Vitinho como um cara de ataque e espaço, como um cara que preenche aquela zona, que é um cara potencializado por finalizar muito bem, sabe? Mas não necessariamente um cara mais fixo, um cara mais paradão, não. Eu quero movimentação. Em algum momento, o Wade pode preencher aquela zona, em algum momento, o Canobre pode preencher aquela zona, sabe? Mas eu quero esse time de muita movimentação. Eu quero ver esse time buscando espaço a todo momento. O ataque é o espaço, a profundidade, sabe? E existem alguns casos no futebol brasileiro de atacantes que têm um posicionamento parecido ali, são os últimos homens da sua equipe, mas não necessariamente são atacantes ou camisas 9, sabe? O Hulk no galo, não o centroavante, mas é o cara que está ali empurrando a bolinha para dentro, sabe? O Rony no Palmeiras, o Robson no Fortaleza, o Roger Guedes no Corinthians. Então a gente está falando dos tops do futebol brasileiro. Poucos jogam com centroavante, pô. Centroavante, centroavante, poucos. Tanto que o Flamengo, que tem dois, tem Pedro e Gabigol, constantemente é alvo de sondagens desses outros times, buscando um dos dois. E eu não acho que o Atlético, em nenhum momento, não tenha que jogar com centroavante, mas eu acho que é um teste válido a se fazer. Onde o Vitinho pode dar uma resposta surpreendente. Onde o Vitinho pode dar uma resposta que ninguém imagina. Então, eu, se eu fosse Valentim, eu pensaria nessa possibilidade, pensando em potencializar os jogadores, tentar escalar o máximo de qualidade possível. Porque a qualidade desse quarteto ofensivo do Atlético parte muito de Canob, o Vitinho e o Coelho, sabe? Se eu não tivesse o Marlos, eu pensaria nos três juntos. Eu pensaria nos três juntos, nessa linha de três com mais um centroavante, sabe? O Vitinho fazendo um segundo atacante, ou até mesmo um Coelho. Porque, cara, é muito talento. São jovens, são garotos, são bons fisicamente, vão aguentar o tranco, vão aguentar a temporada. E agora é esperar esses três meses passar e torcer para que o Vitinho consiga ficar até o final do ano com a camisa do Atlético. Valeu, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Vocês deixarem o Vitinho mais pelo lado ou mais centralizado, né? Ou mais nessa zona que eu estou sugerindo por aqui. Valeu? Então, quem puder, deixa a opinião aí que é muito importante para a gente estar sempre trocando ideia. Eu quero ler muito a opinião de vocês. é muito importante até para abrir minha cabeça, mano. Porque senão fica só a minha ideazinha aqui. Deixa o comentário, deixa o like, compartilha o vídeo, enfim. Tudo é muito importante por parte de vocês. Forte abraço!